Vocês sabiam que o pneu marca qual é a quantidade de carga máxima que o seu carro pode transportar e também a velocidade para aquele tipo de pneu? Não sabia? Então, aqui para você, está meio escuro, você vai procurar no seu pneu a identificação logo aqui, bem do lado dessas medidas nominais do pneu, você vai olhar aqui o número que está lá, no pneu do meu Celta está 82T, significa o que? Vamos aqui para a tabela. Existe uma tabela aqui, do sistema de rodagem do carro Existe uma tabela aqui, que é a equivalência entre o símbolo da velocidade e a velocidade máxima correspondente Então, aqui vocês têm o símbolo da velocidade e a velocidade máxima Ali no meu carro é 82T, é letra T Então, a velocidade máxima, na letra T, vocês olhem aqui, 190 km por hora É o máximo que esse pneu aqui está preparado para correr E é 82T, a gente tem uma equivalência entre o índice de carga máxima determinada para o pneu 82, então está ali, 475 kg Significa esse 82T aqui, pela informação que o pneu dá Que esse meu carro aguenta 475 kg e uma velocidade máxima de 190 km por hora Então, aqui a tabela de equivalência, agora vocês já ficam sabendo Só de olhar para o pneu, o quanto de carga o carro está preparado para carregar O pneu aguenta E qual a velocidade máxima do pneu Por isso que é importante não ficar trocando os pneus inadvertidamente Sem consultar o manual do carro Valeu pessoal É isso aí Até o próximo vídeo